Música 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 Amém. 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 Tô homo traiu, homo me amai com o Pong Pong Coima. Taha gana e tau pohe, e tau piki umba. E na teua e soga aqui heka. Ai solau, ai tamayo e toa em dia. Gai a jalei alma, paka honga i a, homo me amai com o Pong Pong. Poi a wato ai tai tai nerei com o Tolo. Patawang rei, kua gulo com o Tolo. Paita kua ikina com o Tolo. Gai a jalei, kua gulo 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 com o Tolo. Amém. 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 E aí Amém. You have brought us together because of a son, of a brother, of a father, and a beloved husband. And beyond a family who equipped him with the gifts of a musician, of a director, and not only that, but also a leader to the convocation and the parish, and also the Toman community and wider community. We thank you for the life of Devita Manakamu Maki Tantoa, whom you have shown us your love, your perfection, your compassion, and your life-giving care towards his children, his family, and also all of us who are here. We thank you for the friends who have come to give support to Lupe and the children, who work together with Moala and Municipal, and all of us. And it is a godly gift that you have worshipped and invited and encouraged everyone to join the Keri Superintendent and her brothers and sisters, Presbyters, who are here with us today. We thank you for Matthew's life, that we are able to learn more about you and more about your love and more about your victory and your holiness. You have shown us that there is a pathway to eternal life through the life of Matthew. And to you will be the glory and power in Jesus Christ. We are even the four other people in the Father's Church. We are the one who live in the Lord to come to join Him. We are not the one who lives in the Lord to come to go to ourhey here. We are definitely the three followers of the Lord to live in the Lord to me. The one that I'm here to come to be the Lord to come to my Son-for-Lay I love friends. Glória que amou nao nao e que moquí a chamar de iguete Palo Pai a te dar-lá de joa e que a te falar noa oe Maheni Amei oi Maheni a sona tanne mo te vida Ae Maheni Ae Maheni a Moala e a Moala e o Kua Amei a Himoa e a Famili Manu e a Te Vita Moala e a Stapa e a Manawa Moala e a Simoa e a Moala e a Moala e a Moala e a Moala e a Ti Amei e a Tuli Tuli e a Moala e a Moala e a Moala e a Moala e eu te mais, a te vida, um maletamblante. Eu! Pois vive que na amiguitude, tudo e foi a tua, e sou um larga, mas sou um fai-te. E eu te mais, pois viva, e me fai-te, e a tua, e a música. Eu te mais, porque eu te mais, eu te mais, pois viva, e a tua, e a tua, e a tua, e a tua, e a tua. E das évidemment o ouro, e a tua, e a tua, e a tua, e a tua agora, e a tua, 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 e aFC E Má, masih. Eu te imagino, que é a tua, e o ouro. E ai a tua, e a tua, e PJ, e a tua, e a tua, e a씨, onde. O que é o que é o que é o que é? o povo é um prazer. O povo é um prazer. Todos os pais têm um prazer e de um prazer. Todos os pais têm um prazer. A gente já conhece o povo, onde eles têm um prazer. E eles têm um prazer. ae e o do a a siona ae e a siona o o a siona e a siona e a siona é a siona e a siona e o Para o Senhor Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus e Senhor Jesus. V conditionally, os O que é o que é o que é? Ainda gostava. O que você gostava? Osan grappra com aceita... Que ninguém gostava zapatos Naka. Os vasos são as de側ias nosنúciais. Eles não sabem. e ao fim, esse é o ano que a gente for alcança. e ao fim, e ao fim, e ao fim, e ao fim. e ao fim, eu lembro que a gente nascemos do depósito no capítulo. A gente que está no dia que é aqui. Por favor, o pai o Atá, o pai o Ahome, o pai o Ahome. O pai, o pai, o povo, o pai, o pai. A família, a mãe, a mãe e a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. E aí 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 E aí